Música Sejam bem-vindos à Figueira TV para mais uma conversa sobre as eleições legislativas do próximo domingo, dia 30. Estamos no Suite Atlântico Hotel e Spa na Figueira da Foz e hoje temos como convidado José Manuel Preza, o cabeça de lista pelo Bloco de Esquerda no Círculo de Coimbra. Viva! Obrigado pela desvaloridade. Obrigado, eu. E estamos quase na reta final. Como é que tem decorrido a campanha? Esta é uma campanha muito atípica porque, dadas as limitações de circulação das pessoas e, portanto, aquela fórmula clássica de fazer campanha juntando gente, ouvindo as pessoas na rua, etc. Essa questão está, essa hipótese está posta muito de parte. As pessoas vivem com a roçaio, os jantares, os grandes comícios, enfim, tudo isso muda de circunstância. Agora, tem sido possível reinventar formas de estar com as pessoas, seja em espaços públicos arejados, digamos assim, seja através das redes sociais, que é aquilo que neste momento dispomos como alternativa à presença física, não é? E, portanto, desse ponto de vista, digamos, a nossa expectativa, digamos assim, é de que, dadas estas circunstâncias, apesar destas circunstâncias, seja possível, digamos, fazer chegar a mensagem política que pretendemos. Que pretendem. E ainda vos perguntam porquê que o Bloco não votou a favor do orçamento? Na verdade, eu devo dizer que esperava que isso acontecesse mais. Ou seja, eu acho que as pessoas que nós contactamos querem sobretudo soluções para a sua vida, querem sobretudo, falam-nos sobretudo das dificuldades que têm na área da saúde e do direito à saúde, falam-nos sobretudo de pensões baixas, falam-nos dos salários, naturalmente, do poder de compra. É sobretudo isso. Ou seja, as pessoas não, digamos, não... Naturalmente, aparece sempre uma pessoa zangada, com certeza. Isso faz parte desta circunstância. Não há nada de especial nisso. Mas a generalidade das pessoas não está muito interessada em jogos políticos, saber se é maioria absoluta se deixa de ser, se é Bloco Central se deixa de ser. O que as pessoas precisam é realmente... Que é o governo imperial hoje, não é? Exatamente, de terem confiança, de terem razões para estar confiantes em soluções para os problemas concretos que têm no seu dia-a-dia, continuam a ser trabalho, saúde, pensões, basicamente é isto. E que propostas têm apresentado ao eleitorado? Primeiramente, aqui no Distrito de Cibra, que não fugirá de nível nacional. Sim, certamente. Ou seja, naturalmente, as propostas que temos feito têm muito a ver com esse pedido das pessoas de encontrarmos soluções para os seus problemas principais. E, portanto, enfim, naturalmente, que olhamos para o salário mínimo e apontamos um ritmo de crescimento até 2030 de 10% ao ano. No que diz respeito às pensões, muita atenção necessariamente a uma, digamos, a uma subida, enfim, acentuada das pensões, porque nós continuamos a ter pensões baixíssimas e, portanto, colocam as pessoas numa situação de grande vulnerabilidade. Por outro lado, a necessidade de... ou propostas no sentido de o salário médio deixar de estar tão próximo do salário mínimo como está agora, ou seja, na verdade, nós temos uma estrutura salarial em que o salário mínimo é um salário muito baixo e isso passa, naturalmente, por, digamos, atribuir capacidade de haver, por parte dos sindicatos, desde logo, digamos, o poder de conseguirem aumentos salariais substanciais. Isto tem tudo a ver com contratação coletiva e, portanto, tem a ver com normas do Código de Trabalho que o Governo do Partido Socialista se recusou a mexer e que vêm boa parte delas do tempo da Troika, algumas até antes do tempo da Troika. E depois há uma outra área que tem muito a ver com saúde, naturalmente, e, portanto, as nossas propostas têm, sobretudo, como preocupação ultrapassar aquilo que está neste momento a existir, que é muito o lançamento de concursos que depois ficam vazios ou quase vazios, não é? E, portanto, o déficit de profissionais de saúde, não só médicos, mas também enfermeiros, técnicos, esse déficit de ser provocado quer por não haver carreiras aliciantes, quer porque a remuneração é baixa e, portanto, é mais aliciante trabalhar não. O interior costuma sempre ficar com vaga de abertos. Mas, na verdade, onde faltam médicos de família, em boa verdade, é em Lisboa e Valdotez, o que é muito significativo. Porquê? É que o Conselho da Figueira também se questiona. Pois, mas faltam por todo o lado, faltam por todo o lado, em Coimbra, faltam em Celas, portanto, não estamos a falar de periferia, propriamente. Isso tem tudo a ver com o facto de não serem atribuídas aos profissionais de saúde condições de remuneração e de carreira que sejam aliciantes e, portanto, mais facilmente vão para o privado onde o salário é maior e, portanto, isso assim se consegue. E, portanto, nós temos muita preocupação de, digamos, insistir muito na necessidade de reforçar o SNS. Que diabo? Foi o SNS que nos salvou imensas vidas durante esta crise enorme das nossas vidas, não é? E também não atendeu muitos outros casos, não é? E, portanto, nós precisamos agora de criar condições para que rapidamente, quer a resposta à pandemia, quer a resposta às patologias não-Covid, se processe, porque, na verdade, é como o Luís está a dizer, ou seja, na verdade, tudo se concentrou, quase tudo, na resposta ao Covid e, claro, há uma série de patologias que não foram objeto de resposta ou que não foram objeto de resposta atempada e nós vemos isso, por exemplo, na área da oncologia onde o atendimento já é tardio e depois as situações se tornam irreversíveis. Portanto, nós temos que criar condições para que isto deixe de ser assim e as pessoas atribuem enorme importância a isso e, portanto, as nossas propostas vão nesse sentido. Depois há uma outra área, só para acrescentar esta que me parece muito importante, há uma outra área que também vai muito ao encontro daquilo que são as preocupações principais de um grande número de pessoas. Tem a ver com os cuidados, não apenas cuidados médicos, mas cuidados em termos gerais, sobretudo na área da infância e na área da velhice. Isto é, a pandemia pôs em evidência sobretudo nas pessoas mais idosas, a escassez de cuidado, da possibilidade de acesso a cuidados e como, digamos, um país que desistiu de, digamos, de criar oferta pública nessa área e, portanto, relegou tudo isso para o privado e para o social, acaba por fazer com que as pessoas tenham uma grande dificuldade de encontrar lares para os seus familiares mais idosos ou cuidados continuados, ou cuidados continuados, exatamente, ou então cresce para as suas crianças, não é? E, portanto, a nossa proposta tem sido a de se criar em Portugal aquilo que chamamos um Serviço Nacional de Cuidados, com a mesma terminologia, portanto, do Serviço Nacional de Saúde e, sobretudo, com a mesma ambição de garantir a universalidade do acesso. E, portanto, andamos muito à volta destas questões. Mas isso é uma das grandes novidades do Bloco de Esquerda e a perspectiva da vida de cuidados. O que é trágico, o que é trágico seja uma novidade, porque, na verdade, isso só mostra como o país está tão carente de oferta pública de cuidados que garanta efetiva universalidade de acesso a esses cuidados necessários para a vida das pessoas. Aqui no Distrito, no Círculo Eleitoral da Coimbra e Figueira da Voz, interior, alguns problemas em concreto. Sim, vamos lá ver. Eu creio que há uma coisa que devemos ir à cabeça. O que se passa em Coimbra é aquilo que se passa no país, no Distrito de Coimbra é aquilo que se passa no país e, portanto, nós não temos problemas tão singulares assim. Agora, temos algumas coisas que realmente são particularmente importantes. Eu estou aqui, neste momento, na Figueira e, evidentemente, que todo o drama imenso da erosão costeira que tem sido objeto de, digamos, políticas absolutamente erradas, de desperdício de milhões para criar soluções artificiais que depois não servem rigorosamente para nada, a não ser para serem engolidas pelo mar ou para criar um assoriamento absolutamente assassino na entrada do porto da Figueira da Foz, com, aliás, quando digo assassino, digo em sentido literal, porque já há cerca de 15 pessoas morreram em, digamos, naufrágios nesta zona nos últimos anos. E, portanto, olhamos para a erosão costeira e percebemos que era tão fácil ter havido políticas certas. Era tão fácil. Elas estavam recomendadas pelo grupo de trabalho sobre o litoral presidido pelo professor Filipe Duarte Santos e o governo sabia disso e não pôs nada disso em prática. Depois, agora já, à última da hora, veio o Ministro do Ambiente dizer que o bypass vai finalmente ser aprovado e não sei o quê. Bom, está bem, mas a verdade é que dá aprovação até à sua implementação. Já sabemos como é que é em Portugal, não é? E, portanto, estaremos em cima disso. E voltam a fundar o canal. Estaremos em cima disso porque é absolutamente indispensável. Tem havido grande militância aqui na Figueira da Foz por parte de um movimento social forte no qual se destaca toda a ação do SOS Cabedelo e justamente eu penso que isso é muito importante para o nosso distrito. Como é importante, se olharmos para o interior, toda a reformulação da política florestal. Portugal é um país que tem uma floresta pública absolutamente residual e, portanto, a privatização da floresta tem depois como consequência, enfim, um caos enorme na paisagem florestal com todas as consequências que isso tem em auge de alterações climáticas com incêndios absolutamente desastrosos. E quem diz isto diz depois todas as questões da saúde, evidentemente, não é? Nós olhamos para Coimbra e temos dois hospitais altamente diferenciados dos quais um está a ser vaziado e o outro está a ser absolutamente, digamos, sobrelutado e, portanto, quer um, quer outro não dão respostas digamos às exigências das pessoas e, portanto, enfim, naturalmente, se há nome do Serviço Nacional de Saúde ou da defesa do Serviço Nacional de Saúde que em Coimbra tem que ser pronunciado é o nome Covões e, portanto, é também uma outra questão. E a maternidade? Como as maternidades, precisamente, antes de nos entretermos a discutir onde é que vai ficar a nova maternidade que é uma questão importante, não digo que não, mas antes disso nós temos que decidir uma coisa que é exigir que haja o preenchimento de todas as condições para que as duas maternidades que existem em Coimbra assegurem às mulheres e às suas famílias mas às mulheres que a elas acorrem os serviços de qualidade que até agora têm tido e nós temos equipas médicas altamente envelhecidas com bem acima dos 50 anos portanto, pessoas, médicos, profissionais que não têm que não são obrigados a fazer urgências e, portanto, tudo isto acaba por ser muito necessário e, portanto, a nossa prioridade vai, em termos distritais, vai também para estas coisas e depois, tudo mais que naturalmente propomos para o país propondo naturalmente para Coimbra. e há também a questão da desertificação do interior. Sim, sim, nós temos uma noção disso, de que aquilo que se passa no interior quando falamos da palavra desertificação arranca quase sempre da retirada desses territórios, chamados territórios de baixa densidade, da retirada de serviços públicos e licenciais. Hoje é o Correio, amanhã é o Tribunal, depois será o Centro de Saúde e depois finalmente outra repartição pública qualquer. E, portanto, esses territórios aos quais é subtraído essa presença, digamos, âncora de serviços públicos acabam por ser depois territórios nada, digamos, que não dão às pessoas que ali vivem condições mínimas de segurança. E atraem pessoas. E não atraem, exatamente pelo contrário, afugentam gente, não é? E, portanto, a desertificação tem muito a ver com isso, não é o único fator, mas esse fator nós achamos que é absolutamente decisivo. Os jovens também é uma área que preocupa o Bloco pela falta de oportunidades. Preocupa o Bloco, devia preocupar todas as forças políticas e estou certo que cada uma equacionará as coisas à sua maneira. Na verdade, quando nós falamos, quando nós vemos o resultado do Censo 2021 por comparação com o anterior, vemos a perda de população em larga escala no nosso distrito e percebemos que há uma pergunta que está por responder e a pergunta é o que é que temos que fazer para dar vontade de viver aqui? Para dar vontade de viver aqui? E, portanto, isso passa, sobretudo, naturalmente, por, lá está, serviços públicos que permitam às pessoas resolver os seus problemas sem terem que, enfim, se deslocar fisicamente para longe e se envolve sobretudo, bem o sabemos, a receita está há mais do que feita há uma data de anos, isso envolve sobretudo emprego, emprego com carreira, emprego com estabilidade e emprego com boa remuneração. E depois, naturalmente, habitação, evidentemente, serviços de apoio na infância, na velhice, tudo aquilo que já falámos há pouco. Ora bem, na verdade, no nosso distrito nós estamos em grande déficit do ponto de vista destas condições, e, portanto, estamos a assistir. Apesar de termos uma universidade, vários escritos superiores e saúde. Estamos a saber aproveitar isso da melhor maneira e, portanto, estamos, pelo contrário, a ter, digamos, a mesma lógica de há décadas atrás, que é a cidade de Coimbra ser um fator de atração pela oferta de ensino superior e pela oferta de saúde altamente diferenciada, para além de outros serviços qualificados, e depois um território à volta que, em alguns casos, vai sabendo criar condições de fixação, ensino politécnico, indústria inovadora, centros de inovação, como é o caso de Cantanhete, que é bem sabido, não é? Mas, digamos, fora desses, digamos, dessas, isso são exceções à regra, porque a regra continua a ser grande esvaziamento de fatores de atração. Quer dizer, porque, porque diabos, coisa e deu ir viver para algum dos conselhos do Distrito de Coimbra, se não tenho aquilo que faz da minha vida uma vida agradável, não vou, e, portanto, vou, certamente, para o outro lado qualquer, em última análise, emigro, que é o que está a acontecer a muitos jovens, e nós temos isso, por exemplo, só para analisar um caso que é tão conhecido, o caso dos enfermeiros, os enfermeiros que estão a emigrar em larguíssima escala para outros países, porquê? Porque não têm uma carreira que lhes permita olhar para a frente e saberem que vão subir na vida, digamos assim, e, por outro lado, remunerações absolutamente escassas e, portanto, se compensa mais ir para a Inglaterra, pá, vou para a Inglaterra. Vou para a Inglaterra. Tribunal Constitucional, esteve para ir para Coimbra, pois foi, e depois para ali umas votações na Assembleia, pois foi, José Manuel Prezo até lá está em cima com o Vice-Presidente. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, mas na altura de votar eu estava na minha bancada. Houve dois momentos neste processo do tribunal, da proposta de colocação ou de localização do Tribunal Constitucional em Coimbra. O primeiro momento foi o de uma proposta do PSD que calhou em cima das eleições autárquicas e convenhamos, quer dizer, é um, aquilo, estava na cara que aquilo era um truque eleitoral, quer dizer, não tinha nada a saber. A proposta é séria, mas o momento da sua discussão naturalmente que inquinou toda a discussão e, portanto, nós aí denunciámos essa proposta, o timing dessa proposta porque nos pareceu absolutamente inadequado. Passada a essa questão, a proposta manteve-se e manteve-se bem. Nós sabemos que a deslocalização de um serviço para uma periferia, para fora de Lisboa, digamos assim, ou do Porto, não resolve grandes problemas, mas, em bom rigor, é um símbolo daquilo que deve ser feito. Portanto, na verdade, não é por causa do Tribunal Constitucional e para Coimbra que se vai resolver o problema das péssimas condições da administração da justiça em Coimbra. Nós temos um Palácio da Justiça que há décadas que está, digamos, em falho de condições para responder às necessidades. E há muitos difíceis alugados. Exatamente, exatamente. Portanto, isto, enfim, não é, portanto, digamos, uma solução. Agora, nós votámos favoravelmente essa proposta de localização do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo em Coimbra porque, digamos, no plano mais de caráter simbólico de expressão de recusa do centralismo lisboeta deveria ter sido dado este passo. E, enfim, temos muita pena que outras forças políticas tenham encontrado desculpas para em bom rigor se encostarem ao centralismo lisboeta de sempre. Portanto, a descentralização que é pregoada ficou só na passagem da responsabilidade das quebras. então já não tinha sido assim com o Ifar Med no Porto? Claro que tinha sido. E depois a seguir vem-se dizendo não, é preciso de estudos. Com certeza que são precisos de estudos mas é preciso sobretudo determinação, vontade política de alterar as coisas. E, portanto, esta proposta, volto a dizer, era uma proposta iminentemente simbólica. Ela não tinha, digamos, grande impacto na forma, na solução dos problemas reais que estão no terreno. Volto a dizer, em Coimbra, as condições da administração da justiça são super precárias, são, digamos, indignas em muitos casos. E isso é que é preciso realmente atalhar, isso é que é preciso resolver. Mas este passo podia ter sido dado porque era expressivo de uma vontade de mudança de uma diferente concepção do país enquanto, digamos, agregação de territórios onde os serviços estão. Podia ter sido dado, devia ter sido dado este passo, infelizmente, o centralismo de Lisboa voltou a triunfar. Eleições. Vai haver. Vai. No domingo. E depois do dia a seguir. E depois do dia a seguir. Cá estamos, com certeza. O PS vence. Qual é a posição do bloco? Não vou fazer agora aqui futurologia sobre cenários hipotéticos neste momento em que estamos a conversar. Mas qual é a abertura do bloco? O bloco tem sido claro desse ponto de vista, ou seja, nós temos dito e dito com toda a sinceridade e com toda a honestidade que nós contaremos sempre, o bloco contará sempre para uma solução à esquerda no país. E, portanto, em coerência com isso, a Catarina Martins, enfim, no passado fim de semana, disse com toda a clareza que convidava o líder do Partido Socialista para uma reunião logo a seguir às eleições para discutirmos as soluções necessárias para o país. E é nisso que nós apostamos, ou seja, é isso que nós queremos fazer e, por isso mesmo, estamos certos de que a votação acrescida no bloco de esquerda, um voto mais forte no bloco de esquerda será uma garantia de que essa negociação se impurá. Nós lembramos de 2015, o Partido Socialista quando foi a eleições não vinha nada apostado em negociar à sua esquerda. Foi a força da votação nos partidos à esquerda do Partido Socialista que impôs que houvesse uma negociação. E, portanto, nós achamos que isso deve voltar a acontecer e estamos totalmente disponíveis para isso. Há uma coisa que é certa, é que, ao contrário do que acontece com o Partido Socialista que mantém uma grande amiguidade depois de ter andado uma série de tempo a exigir uma maioria absoluta, não é? E, portanto, a cortar todas as pontes com os partidos à sua esquerda numa atitude muito agressiva contra os partidos à sua esquerda e, em especial, contra o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista agora vem dizer que quer negociar com todos e, portanto, isto mostra uma falta de vertebração política total. Ou seja, tanto lhe dá negociar à esquerda como negociar à direita. Então, qual é o programa para o país? Quer negociar à direita como à esquerda as questões do trabalho, da segurança social, do serviço? Vai negociar à esquerda o serviço nacional de saúde? Então, mas em que é que ficamos? Queremos serviço nacional de saúde ou queremos privatização da saúde? E, portanto, esta indefinição por parte do Partido Socialista só será ultrapassada no melhor sentido se a esquerda tiver uma votação forte. E as vossas expectativas são boas? Quer dizer, aqui não há estados de alma, não é? Aqui há determinação e, portanto, até ao minuto 59 das 23 horas do dia 28 estaremos totalmente empenhados em conquistar voto a voto. Eu já vou a eleições e já faço campanhas eleitorais há bastante tempo e sempre assumimos esta atitude que é em cada campanha eleitoral começa-se do zero. É cada pessoa, é cada voto que tem que ser cativado, que tem que ser, digamos, conquistado. Conquistado no sentido argumentativo, no sentido de, digamos, concordância, e, portanto, digamos, as nossas expectativas são tanto maiores quanto mais fomos capazes de fazer este trabalho de fim de convencimento, naturalmente. E estamos muito apostados nisso. Boa campanha. Muito obrigado, Luís. E obrigado. Boa saúde. Muito obrigado. Muito obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri